Levante pela verdade, levante como na rua pra acabar com a impunidade O escracho é um ato de denúncia no qual a gente chama a sociedade e mostra pra ela onde estão os nossos torturadores, os nossos ditadores do nosso período histórico da ditadura que a gente não esqueceu a gente não vai esquecer, a gente sabe onde as pessoas moram, onde as pessoas ficam onde estão os monumentos, onde estão as ruas e nós temos o direito a nossa história A nossa luta não é só na casa, na frente da casa do torturador mas sim trazer o combate também pra esses monumentos que impõem a imagem dessas figuras que hoje são homenageadas pelo Estado, tem ruas, tem monumentos e tudo mais mas que elas não nos representam, elas representam um momento histórico da nossa vida que nós temos que passar por elas Nós queremos outros nomes, outros monumentos que representem a nossa sociedade como um povo lutador, um povo que quer uma realidade de um mundo diferente dessa Tem muita gente que ainda discute se é importante ou não falar sobre o Castelo Branco, porque tem outros mais importantes Sim, ele inicia esse processo e ele tem que ser escrachado Vamos lutar povo, a gente está aqui no Rio, isso é um movimento de nível nacional o povo brasileiro precisa lutar pela memória, verdade e justiça o movimento estudantil, os movimentos trabalhadores têm que se organizar nos seus sindicatos porque os sindicatos foram oprimidos sim, os estudantes foram oprimidos sim o nosso povo tem que saber da nossa história, da nossa verdade a gente não pode deixar que os nossos filhos continuem vendo e vivendo esse momento histórico aqui ainda porque a sociedade ainda vive em alguns pequenos espaços de repressão policial isso também é resultado da ditadura então a gente tem que lutar, a gente tem que melhorar essa nossa sociedade para que a gente continue caminhando para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária A história do país não é assim, eu quero a verdade sim A história do país não é assim, eu quero a verdade sim Eu quero, eu quero, eu quero a verdade sim Nós estamos lutando pelos familiares camponeses, entendeu? Que é um pessoal muito sofrido, que sofreu muito por lutarem pelas terras deles, entendeu? E simplesmente estão lá, desamparados, porque ninguém está preocupado com a história de trombas, entendeu? Então a gente está aqui, a gente veio hoje, eu estou com a neta do deputado Porfírio aqui Eu sou sobrinha do mais novo preso político do Brasil, Marco Antônio Dias Batista Filho de Valdomiro Batista, o Mirinho Então nós estamos aqui na luta, porque a juventude tem que gritar mesmo Não pode deixar a luta desse jeito se calar, entendeu? O mais longo velório do Brasil tem que acabar Se a juventude não fizer isso aí, o país não vai acordar Vai continuar isso aí, um velório, um velório, os nossos familiares sofrendo Sendo perseguidos, porque nós somos perseguidos, porque nós somos tidos com terroristas E terroristas por quê? Por lutar pela verdade? Por querer enterrar os nossos entes? Por pessoas que tombaram na luta por essa falsa democracia? Não dá, nós não vamos nos calar O grupo Tortura Nunca Mais Apoia a realização de todas as manifestações Que impliquem na apuração da verdade histórica Na recuperação da memória e na busca da justiça A gente considera que esse movimento Que é um movimento articulado por diversas entidades da sociedade civil É uma cobrança no sentido de que os crimes cometidos Contra o povo brasileiro sejam efetivamente apurados E a nossa história possa ser de conhecimento público Na medida em que a gente exige, inclusive, que os arquivos da ditadura sejam abertos Que os arquivos dos serviços de segurança do exército, da marinha, da aeronáutica Do antigo SNI, da atual ABIN Sejam de domínio público Porque afinal de contas o resgate dessa experiência Vai permitir com que ela não seja reeditada nunca mais Porque as classes dominantes no Brasil Elas se acostumaram com a impunidade em relação aos malfeitos Em relação aos delitos que cometeram E na luta pela democracia E pela radicalização das conquistas populares É fundamental que nós tenhamos condições de reexaminar os fatos históricos Que nos levaram à atual condição Como está hoje a sociedade brasileira Que a gente possa construir um futuro Que seja condizente com as necessidades e as aspirações do nosso povo Pela vida e pela paz Tortura nunca mais Pela vida e pela paz Tortura nunca mais